Tá doido que eu vou fazer propaganda de você E 40 minutos Na casa de Chose Qual nome? Qual nome? Saint-Jardim Saint-Jardim Eu Eu não tenho certeza absoluta Mas Eu espero todos vocês Obrigado por convidá-te Amigo Aí família Vou conversando agora com Tem gente aqui da banda que quer fazer também o procedimento Já tá começando a cair O que foi implantado Que é um procedimento normal Olha a luz do sol agora que brilhou Tá vendo? E aí sim vai vir A nascer Os fios definitivos Você vê que realmente agora parece O quanto tava falhado Aí família Estamos aqui Uma das vendidas mais famosas De Barcelona Onde tem as grifes Que o batalho Se chama Passeio de graças Meu irmão Neymar Que me ligou Gigante Vai lá naquela vinda Que você vai comprar Suas melhores peças Tamo junto Irmão Neymar Graças Irmão Neymar Pessoas Gestora Karen Com minha nova amiga Aurora Em Barcelona Indicação de meu amigo Irmão Daniel Alves Oi Irmão Dani E ela Viena Eu não falo muito em espanhol Mas Eu me viro A paz tem que respeitar Os camarim da gente na Europa Tirado na hora Pai É Franguinho ali Raipim Frutas da estação E aqui pai Porto de Indios Jim Premium Tem um blackzinho Tem um vinhozinho Champagne Um vinhozinho aqui Descarado Definitivo Blanco Tem um outro aqui Anhares Chim Vai sur From Votando Votando Isso é Brasil Isso é Cato Eu vou Votando Estato Ele Terminou, terminou com o crush Vem pela no bloqueio Hoje a noite é bela E você diz que é como? É como é que me dá É como é que eu já vi Pra fazer, pra fazer 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 Muita gente somando, mas eu vou contar até o 3, como sempre. E saber se o povo acorda, não vai que... Vou colocar, vamos ver. 1, 2, e joga a mão em cima e diz que... Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu vou trazer, eu vou trazer, eu vou trazer. Eu vou colocar mais pra chora. Jogue as chuvas, sai do chão, sai. 1, 2, 3, e vary. Não vai, não vai, não vai, não vai. Isso é rote no Brasil e em Barcelona também Joga a mão pra cima, você que tá feliz Obrigado Barcelona, Espanha Meu Deus do céu Vocês vieram nos festigiar E eu sou somente gratidão Muita gratidão Obrigado, viu? Obrigado Brazucadei, obrigado Entré, obrigado Nerinho Enfim, beijo do gigante a todas Brazucas Que se fez presente aqui no Baile da Santinha em Barcelona Foi incrível É nóis É o meu satara É o meu satara Quantos anos, pô? Não vou dizer não, papai Saúde, viu? Te amo Te amo também Muita saúde Comemorou com nós aqui na Espanha O Açadão já vai viajar já já Deus acompanhe O que é aí? Muito obrigado Obrigado.